E ainda a gente continua aqui, na diretoria, na sala do diretor-geral da faculdade, o professor Diogo, e a gente acabou de receber a notícia boa, que a gente foi contemplado com as duas bolsas de estudos, então ele falava logo mais atrás, que falava da questão estrutura da faculdade, dos cursos, dos professores, e a gente agora está aqui com o Rani e com o Arlane, que são alunos, eu posso dizer daqui a pouco, alunos da Universo. Então, para você, Rani, como é estar chegando aqui hoje na universidade? Com a satisfação, conhecendo a estrutura da Universo, e uma realização, e agradecido por fazer parte dessa família. Ok, a gente vê também que a Arlane está aqui hoje, daqui a pouco vai estudar, qual vai ser o curso, Arlane, que você vai estudar? Psicologia. E assim, o que é que você espera aqui da Universo? É uma área que eu me identifico muito, que é poder ajudar o próximo e trabalhar, né, que psicologia significa o estudo da alma. E acho muito interessante, e é algo que me completa. Olha, palavras sábias, viu? Dizer que eu espero que vocês possam fazer aqui uma boa estadia, vamos dizer assim, nos cursos que vocês escolheram. Dizer que para a gente lá de Limoeiro é importante demais poder vir aqui hoje, aqui na universidade, para conhecer as dependências, conhecer a estrutura da universidade. E dizer que eu fico muito feliz com tudo isso acontecendo. E espero que no próximo ano a gente possa conseguir estabelecer maiores parcerias, que a vida possa encontrar um caminho de a gente poder fazer novas parcerias. Mas dizer de antemão que a gente está muito feliz de estar aqui hoje. E é isso. Um abraço para vocês e até mais.